Eita, eita, Magno Vinho, o mais novo jogador do futebol americano. Já diz aí, galerinha, o que vocês acharam do novo mapa? Super Bowl Scramble. Scramble, nome difícil da peste. Rapaziada, esse aqui é o mais novo mapa do Istanbul Guys aí, ó, com a parceria com a maior liga de futebol americano do mundo. A NFL, ó, tá aqui, ó, tá ligado? Daquele jeitão, é um mapa parecido com o Canon Klimb, tá ligado? É a mesma pegada do Canon Klimb, então eu vou testar aqui as burlas pra ver se funciona. Mano, eu acho que funciona igual, ó, dá pra fazer as mesmas burlas do Canon Klimb aqui. O mapa tá muito bonito, tá muito da hora, muito bacana, ó. Tem que se cuidar com essas bolas de futebol americano e que elas são perigosas. Deixa eu ver se a burla aqui do meio dá pra fazer, ó. Achei muito da hora, muito bacana o mapa de coração, trobo. Dá pra fazer essa burla aqui também, mano, pra quem não sabe aí, ó. Muito da hora, muito bacana, tropinha. Mapa novo aí do Istanbul Guys. Só o nome que é muito difícil, mas é muito da hora. Ai, Calica, vai dizer se não é o Magnubinho na situação. Esquece. É muito bom. É muito bom. Obrigado.